O Romário, né, contou, inclusive, uma excelente história sobre o Romário aqui. O Romário, uma vez, me chamou pra porrada. Como é que é? Não. O Romário te chamou pra porrada. E aí, Peixe? Rapaz... Aquele Flamengo e Vasco. Não, Flamengo de 96, tá? Era um ataque que não dava certo. Romário, Sávio e Edmundo. Sim. E eu trabalhava, na época, com o João Haddad, da Rádio 1440. Era um cara polêmico, chegava no Maracanã cedo, tirava a camisa, ficava na cabine. Um calor danado, com a janela aberta. Então, ele gritava da cabine, pô, tu ouvia no gramado. Beleza. Preliminar, Flamengo e Vasco. E o Romário tava no banco de reservas do Flamengo, vendo a preliminar, como ele sempre fazia, com um copo enorme de Coca-Cola. Vendo o primeiro tempo da preliminar. Aí, o Haddad, lá na cabine, começa assim, ó. Barã! Porra! Pergunta aí pro Romário essa história que tá rolando, que ele tá pedindo pra barrar o Sávio. E o Sávio, nesse ataque, era o melhor jogador do Flamengo, era o Sávio. É. Pergunta aí, que ele tá querendo barrar o Sávio, aproveita que ele tá aí. E eu tava fazendo reportagem no campo, né? Preliminar. Aí, eu fui andando em direção ao Romário. Romário. Aí, o Romário já fez assim, não, não vou falar agora, que ele não falava antes do jogo. Aí, eu virei, cara. Virei de costas, voltei. E falei assim, como eu sempre faço, tá? Haddad, o Romário não quer falar agora. E a gente respeita a vontade do jogador de não querer falar. O Romário imaginou que eu tivesse virado pra falar alguma coisa dele. Pô, enfim. E não falei nada. Aí, quando eu parei e voltei, o Romário falou assim, porra, o que que tu tá falando aí? Que monte de merda que tu tá falando aí? Ele ali, no banco de reserva. Aí, eu me aproximo e falei, cara, não tô falando nada. Ele, porra, ainda bem que essa tua rádio aí, ninguém ouve. Aí, eu falei, ô, Romário, eu sou um profissional, como você, também era quando tava no olaria. E poucas pessoas deviam ver você jogar. Porra, o que que tu quer, meu irmão? Tu quer discutir comigo e brigar comigo aqui no gramado, pra todo mundo ficar olhando? Caraca. Falou uma porra dessa. Aí, eu falei, cara, eu não quero isso não. Mas, porra, se tu quiser, eu brilho contigo em qualquer lugar. Ih! Mas não é essa a minha intenção. Te encaro aqui e lá fora. Eu e o cafezinho. Aí, o Romário desceu pro vestiário, no intervalo do jogo, pra iniciar o aquecimento. Cara, eu era um menino, assim, menino. Eu comecei a trabalhar em rádio em 95, isso foi em 96. A minha experiência no campo ainda tava começando. Aí, cara, daqui a pouco chega um segurança do Flamengo, lá no gramado, bate assim no meu ombro. O Romário tá te chamando lá dentro. Ih! Meu irmão, eu gelei. Que merda que eu arrumei esse... Aí, eu comecei a ser filhado da puta do Haddad. Porra, que que tá mandando? Me colocou nessa rabuna. Me colocou nessa furada. Puta merda. Aí, eu falei, cara, eu tenho que ir, né? Vou fazer o quê? Aí, cara, eu entro no túnel, Maracanã, que túnel cumprido. É. Puta, só pensando no seguinte. Só quero que esteja amigos, coleguinhas na porta do vestiário, porque naquela época ficava o vestiário aqui, a sala de aquecimento aqui, a galera ficava no meio. Eu só quero que tenha gente ali, para que eles sejam testemunhas de que os seguranças vão me bater. Porque eu sabia que o Romário, porra, porra, 40 minutos antes de um Flamengo e vai, Romário vai brigar com um repórter. Não, mas... Mas que ele fosse bom de porra. Não, ele não era louco. Mas o que que eu imaginei que fosse fazer? O Romário ia sair e ia abrir uma discussão e os seguranças iam me jantar. Eu só queria que tivesse coleguinha de testemunho. E eu fui naquele túnel, meu irmão, comprido, andando, puto, gelado. Tô indo pra pena de morte. Acabou minha carreira, que merda, que cagada. Cara, o Romário sai do vestiário e fala assim, ó, meu irmão, em toda a minha vida eu só me relacionei com um sujeito homem. Bateu aqui, ó. E você é homem. Porra, e foi passada de aquecimento. Irmão. Ganhou o cara, ganhou o cara. O quê? Cara, sabe quando tu desava assim? Cara, foi. Geralmente, quando o cara é broncão assim, ele gosta quando o outro não afina. Aí ele respeita, foi isso? Falou, pô, irmão. Tem uns caras assim, o Luxemburgo é um cara assim também. Se ele vem com pressão, se tu não afinar, ele... Se é chafado, hein? Se é chafado. O Eurico era muito assim. Eurico. Eurico, né? Tu batia de frente, não, Eurico. Não, 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 ele, porra, te respeitava. Se tu deixasse montar... Pô, sensacional. Mas essa do Romário é assim, cara. Falando nisso, não sei se essa aqui... Você pode escolher se responde ou não, tá? Respondo todas, porra. PJ mandou superchat. Palmas para o PJ. Grande PJ, amam. Mandou superchat.